Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando chega o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz Te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando chega o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz Te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Esqueça então o não e o talvez Diga se esta é a sua vez E uma esperança desce junto com a madrugada E uma esperança desce junto com a madrugada Com o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz Te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano E uma esperança desce junto com a madrugada E uma esperança desce junto com a madrugada